Aê, avisa pra geral que o bagulho mano, tá três, trêsão vagabundo, tá ligado, ó, ó, ó Tá três, tá três, tá três, tudo três, tá três, tá três, tá três, tudo três, tá três, tá três, tá três, tá três, tudo três Avisa lá porra, aê E a EM se pose, vê se me escuta, de brotar em São Paulo tu vai ver os guarda-chuva Ratatatata, aqui nós corresponde, se tá três, tá lindo, se tá dois, vai passar fome E a EM se pose, vê se me escuta, de brotar em São Paulo tu vai ver os guarda-chuva Ratatatata, aqui nós corresponde, se tá três, tá lindo, se tá dois, vai passar fome Levanta os guarda-chuva, levanta o suzinho, levanta a umbrela, levanta o suzinho Família tudo três, é a maior do Brasil, cadê o EM se pose, foi pra puta que pariu Tá três, tá três, tá três, tá três, tudo três, tá 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 três É isso aí, Praia de Santos, MC de um da VT, meu afiliado Batata da Zé, aí moleque, representa, pega a visão Tô de BMW, tô chamando no grau, vai, de BMW, só bololô e brau É que a 1206 os bico passa mal, depois de uma fuga louca, em terreno matagal Essa aqui tá preparada pra chavia no Natal Do lado de uma tenera, de um parceiro miubial Fumando logo a do verde, do skunk original Ouvindo proibidão, do meu parceiro magal Tô de pena no foguetão, quer baile na capital, vai Tô de BMW, com duas na garupa Tô de BMW, com duas na garupa No baile da Zona Sul, eu tô com imã de puta No baile da Zona Norte, eu tô com imã de puta No baile da Zona Oeste, eu tô com imã de puta Lá no condom da Zona Leste, eu tô com imã de puta Tô de BMW, só bololô e brau De BMW, tô chamando no grau Vem paizão daquele jeitão, moleque Sabe o que? O patrão mandou avisar Que o bagulho agora é a fera E o Zermi na porra do bagulho Se subir, vai cair O patrão mandou avisar Que o bagulho agora é a fera E o Zermi na porra do bagulho Se subir, vai cair E pro X9 é só? Só roxada No Levitros é só, só roxada No Talarica é só, só roxada Naquele Zermi é só, só roxada Vem paizão, vagabundo